Alô meus presentes, olha quarta-feira agora, olha quem vai tá com a gente, essas duas beldades da música sertaneja, as irmãs gêmeas, Thalita Leia, quarta-feira agora no nosso programa. Vai ter muito bate-papo, muita música boa, novidades vindo pra vocês, então fiquem ligados. É quarta-feira agora aqui no nosso canal Talk News no Youtube, às 19 horas. Você não pode perder. Não vai ter despedida.